Como é que é maldinha? Daqui com vocês é RICO FAZERES, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Call of Duty Vanguard. Estamos novamente com Paulina e o seu irmão. Muito obrigado a todos pelo magnífico apoio, link na descrição para não perderes nada, bem como outros Call of Duty que já passaram pelo canal. É neste momento que eles detectam que existe um sniper por aí. Nós continuamos com a arma do nosso pai, se bem-se lembram. Então como você vai matar o Steiner, Lady Nightingale? Eu disse-lhe para parar de me chamar assim. O nome dá a esperança dos sobreviveres, Paulina. A esperança vai ganhar esta guerra. Boa, Jamói. Boa, Jamói. Boa, Jamói. Carassas! Ela acabou por ser uma heroína, uma heroína do povo. Boa, Jamói. Boa, Jamói. Vamos lá. Você acha que o sniper pode ser um dos Jäger-mordos Steiner? Nós devemos ser mais cuidadosos. Alina! Você ouve isso? Veja uma olhada. Veja uma olhada. Veja uma olhada. Veja uma olhada. Ele está conduzindo para o distrito comercial Você pode estar certo sobre esses moradores de Jäger, Misha Ei, 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 ei Tão, estás louco? Olha esse cara sabia Graças, meu É bom, já foi Já foi dois Olha que eu sou muito sniper Glen! E aí Vai lá, vai Onde é que ele está? Está ali, ok Nossa, é com cada jarda, meu? A ideia é que ele faz com a faca Manda para lá O reflexo do sol Como se fosse uma mira de sniper Vai lá, vai Vai lá, vai Esta SVD é uma arma muito louca, amiguinhos. Então, olha. Ah, estás a usar com a minha cara, certo? Ah, forso um tiro mesmo no peito, guys. Assim não, não é? Falta damage nesta SVD, não é? Caraca, é como cada tiro na moina que eles até apitam, não é? Caralho! Caraca! Bora, a ver se o gajo dá o sinal de sniper para eu mandar os snipers abaixo. Dá o outro. Não vai. Não vai. O que está chegando? Caralho! Caralho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem é isso? O que 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 é isso? E ainda por cima tem aqueles boi armados até aos queixos, não é? Era um tiro nele, está ali. O homem se está apertando tudo era mandá-lo abaixo! Ele podia dar um tiro cirúrgico e acabou meu Sará? Ai dia ele tá afurido pra carazzo Ai meu Deus, não me dá por aí cansa Será que ele vai aguentar aqui? Ai ele tá todo reventado Steady your breathing I have you Lean on me, I've got you Keep pressure on the wound Shit Grenade Hold on to me Stay with me, Misha They're closing in I have you I have you We won't make it Shut your mouth I have you Amigo Não dá, é impossível guys, é impossível, é impossível, que fua, sem gente por todo lado Não só perdeu o pai, como vai perder o irmão também Não dá, velho, é muita pedra Vá! Você cobre a abertura, eu saio e os flanqueio Não há tempo Vá! Eu vou apelar eles agora Duraçoca 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 Não vou Com caraças É vindo para caraças, isto está muito bem retratado É que há com caraças Eu já estava à espera que fosse acontecer isto Será que ela vai conseguir apanhá-lo? Acho que não, porque ele continua vivo, não é? É o Steininger, como é que ele se chama, não é? Eu sou péssimo em nome, depois com estes nomes complicados ainda pior, não é Zé? Vocês já me conhecem Não está mais... Então vai ser Filha da Mãe Está enchendo para caraças E ela entra assim Filha da Mãe Filha da Mãe Não quero abrir fogo Eles vão saber que eu estou aqui Aliás, eles estão desconfiados que eu estou aqui Só que ainda não me viram, não é? Não me viram, não é? E a boé deles ali ó Ali e aqui O que é engraçado é que elas se escondam Eu encosto para as cenas e elas se escondem Esta gameplay acho que está muito engraçada E aí Arrghh Selecine! Come on! Come on! Calma Ok, bora. Ok. Ok. E agora é para onde, para aqui? E aí, a Zera, só puxar a arma e mandá-lo abaixo, meu. Mas ela vai apanhá-lo, a Steiner. Para já estamos no mesmo piso que ele, já. É cheio deles, meu. Foda-se, esta merda é terror, é o quê, caral? Aí já tínhamos uma cagada de pisos, eu bem estava a achar muito fácil. Foda-se, cá puta de cagasse, meu. Foda-se, cá puta de cagasse, meu. Foda-se, cá puta de cagasse, meu. Olha, merda. Foda-se, cá puta de cagasse, tá? Isso aí é realmente lindo. Foda-se, ah... Eu estou com tosse Foda-se O que é que eu faço? Levo-me a pepeche, não é? Melhor Não é que tenha mais balas que não tem, não é? A merda toda é essa Não, este também já não tem sim tanto Demora boa é carregar Ela será que está em cima? Não é que não? Arma a bue. Vale. Fale-te! Nós vamos cumprir-te como o animal que você é! Os NPCs estão parves para caralho! Os NPCs estão boiados a parves, menino! Cabe-te! Estes caras tão bem? Não foi. Estes caras estão bem! Fale-te! 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 Fale-te como um herói? Fale-te! Eu ia para o piso de baixo agora Eu vou te dar de baixo Puta-se, caraças meu, o gajo está aonde, velho? Olha, ah, estás aqueçado. Ah, que foda-se. A cena é que não dá para perceber o que é que é para fazer. Está constantemente a vir soldados, a vir, a vir, a vir. Isso devia ter um limite de soldados, meu. Tem que ir ao piso de cima, meu. De uma vez por todas e acabar com este gajo, sei lá, meu. Porra. Puta-se, não vi gajo de aonde, velho? Foda-se. Vamos lá. Será que já morreram todos? Quem será que falta? Tem que faltar alguém. Você está em casa, velho! Todos os seus troupes fantásticos, vão! E você está no próximo! Lógico Nem podia ser tão fácil. Perdeste a sniper, claro. Filha da mãe, não é? Vamos ter como matar à facada, não é? Vamos ter como apanhado, à facada. Com a faca do nosso pai. Pois, tinha que ser. Já estava a achar muito estranho isto e ainda não ter partido. Polina? Você é bem-vindo a tentar. É que será que ele está, meu? Calma. Pô, você tem que apanhar por trás, não é? Provavelmente. Ela agora vai se refundir outra vez. E vamos ter que fazer isto mais duas ou três vezes, de certeza. Não, não é? Oh, shit. I know all about you, Paulina. Uma pequena garota pequena querendo defender sua casa. O papo te ensinou como atirar uma arma? Ou talvez, irmão? F***! Começa a lhe a chutar a faca, já! Omba! Mais uma enchapada, vamos embora! Vamos irritá-lo agora, não é? Pode extrair! Jogar com a cabeça dele agora nós! Olhou ali! Omba! 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 Dá-lhe-te logo para aqui, zé! Espeta-lhe essa merda logo para o queijo, zé! Porra, meu! Tanto tempo a matar um gajo, meu! Até eu que nunca matei ninguém, já tinha limpo o seu meu gajo, meu! Omba! 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 É, desliga esta merda, que é para não dar força ao gajo! O que é isso? Eu vou matar O que é isso? O que é isso? O cara está todo a arrastar Chega de blood Você tirou tudo de mim Agora é a minha turn Ele vai se atirar Você não vai encontrar satisfação nisso Não vai acabar com mim Vamos destruir você todos Você não vai fazer nada Não é eu Senhor Freisinger É você, Fasista Espinha Você me deixou assim Eu posso ajudar você É incrível Você é todo o mesmo Eu matou mais de você do que eu posso contar E você todos Eu não vou falar sobre isso 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 como é que eles vão sair dali? O que é? Uh oh! Estás a gozar com a minha cara? Estás a gozar com a minha cara, ô inglêsinho da merda! Eu vou te dizer o que você quer saber. O que?! Típico Ossi. Sem honra, sem lojalidade. Cabrão, Zé! Eu não vou ser o próximo sacrifício do teu lado, homi! Ou será isto tudo combinado? Também pode ser uma reviravolta. Caraca! Que planos! Esta merda foi combinada, meu! Não! Estás vivendo! Abre a leque, Lucas. Eu pensei que você quer dizer que você quer dizer que sua equipe é loucada. Você está matando os outros, não é? Sim... Sim... Zuluk! 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 E agora é que ele se apercebeu. Que é bem pior do que o que ele pensava. Mas ele precisa de arrancar para safar a pele dele. Precisa de arrancar a verdade. Isto foi tudo combinado por eles. Não viram ele no final? Break a leg, Lucas! Lucas! Vamos jogar a parte do Lucas! Tô ao burroque! 1941 Eu bem estava a ver Zez Era impossível ele agora trair o resto da malta Unfortunately They never did figure out how to get along With the brass Today princess I'm savoring the moment I'm so sorry Of course you are your highness Hey bluey wake up You're gonna want to see this one Fuck me play the damn cards Alright Tez Lucas Riggs Amiguinhos este vai ser o próximo episódio Vamos tentar perceber Um pouco do passado do Lucas Riggs Eu estava a achar estranho E antes sequer dele dizer aqui Lucas break a leg Zez era impossível agora neste momento O inglesinho de merda agora chegar ali E comprar a fuga dele E acreditar que abrindo da boca O outro vai safar Bom Zez espero que todos estejam a gostar Comentem com esse tolhinho do like Link na descrição para não perderem nada Meus amores Até à próxima e Fiquem bem Um abraço para todos Tchau 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 Tchau